O Bloco Vem Doar Pra Mim, criado pelo Instituto Arcádia, em parceria com o Hemorrio, une diversão e solidariedade no Rio de Janeiro. Por onde passa pelas ruas do centro da cidade, incentiva os foliões a doarem sangue durante o carnaval. O objetivo é sempre ajudar o Hemorrio na coleta de sangue, que a gente sabe muito bem que nesse período de carnaval, o estoque do Hemorrio reduz em aproximadamente 30%, a cidade está cheia de turista e a gente consegue unir os foliões, o carnaval, a alegria e solidariedade. O Bloco já desfila pelo quinto ano consecutivo. No ano passado, 500 foliões participaram da festa e ajudaram a manter o estoque no Hemorrio. A expectativa neste ano é superar esse número, afinal, aqui a folia está no sangue. E adorei a ideia, toda a proposta, e aí é claro que eu não podia perder. A gente sabe que fica muito precário o banco de sangue nessa época do ano, e aí foi um dos motivos pra eu ter tido coragem de vir doar. Me sinto muito feliz, porque eu brinco, danço e dou o sangue pra ajudar. Com o embalo da bateria da Beija-Flor, os foliões chegam ao Hemorrio, onde acontece a doação. Chellen já é doadora há dois anos e dá o exemplo para a filha. Eu quero doar sangue também, vou esperar eu chegar aos 16 anos pra me doar também. Galera, né, porque está no carnaval, vocês só querem curtir, mas passe aqui, doe o sangue e depois vá curtir, que é muito bom ajudar as pessoas. É, pra doar sangue, basta estar em boas condições de saúde. Não precisa estar em jejum, pode almoçar e vir doar, não tem problema nenhum. E a gente recomenda que a gente fique em 12 horas sem tomar bebidas alcoólicas antes de fazerem a doação. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.